salve chegamos aqui no pedágio aqui esse mano parou ali atrás, não sei o que aconteceu não, acho que eles devem estar trocando ideia, alguma fita ali e o policial com a pistolinha, não arruma nada né com nós qual a velocidade dessa via? qual a velocidade daqui? da via? 120 eu passei 120 também só freia por freiar mesmo né esse é o mano aí que organizou a brincadeira PX dá uma passadinha no canal do parceiro lá, top vocês vão gostar, vocês vão ver lá também super gente boa tá travada aqui a parada hein nossa tipo isso a rodovera dá aquela pistolinha ali pra pegar na velocidade hoje não arruma nada com nós ixi tá o comando ali ó foi só falar deixa gravando aqui, vocês nem embaçam e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 É, Pô É, né É, né É, né É É É Tava filmando Filmei tudo É Desligar por aqui, galera Fica todo mundo com Deus Passamos lindo Fui